E nesse ritmo ela começou a disparar Eu sou calvadeira, eu sou mulher guerreira E se uma letrinha negra me dá um outro e me dera Com a sua pele é que me faz arrepiar Uma louca de medeão Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeão Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeão Ui, 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 ai, ai Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a otada maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua vida Menina você é a otada maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua vida Essa menina tá, essa menina tá, 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 só o filé Menina tá, essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar eu te jogar com você Você é o filé, eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar eu te jogar com você Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina tá, 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 só o filé E aí